Conversa com meu povo O mundo inteiro volta seus olhos para a Copa do Mundo de Futebol que se realiza nessas semanas na Rússia Despertam-se de novo sentimentos de patriotismo expressos na torcida de cada país pelas respectivas seleções E nós brasileiros certamente estamos nas primeiras filas dos ardorosos torcedores pois os nossos times de coração cedem agora lugar a uniformidade dos gritos pelas vitórias do nosso selecionado Permitamos-nos dar uma pausa inteligente nas desesperanças correntes assim como as eventuais e importantes críticas ao modo com o qual é conduzido o esporte as crises e malversações existentes em seu âmbito para deixar falar o coração e torcer com alegria pelo nosso país Temos o direito de respirar um pouco no meio de tantas notícias ruins e pesadas dos últimos tempos Justamente neste mês de junho O de Castério para os Leigos Vida e Família da Santa Sé publicou um documento sobre o esporte com feliz título Dar o melhor de si mesmo E ele trata das práticas esportivas e da visão cristã do esporte Não busca um esporte cristão mas uma visão cristã da prática esportiva Dar o melhor de si mesmo é um tema fundamental no esporte já que os atletas se esforçam individual e coletivamente para alcançar seus objetivos nos jogos Quando uma pessoa dá o melhor de si mesma experimenta a alegria do dever cumprido Todos desejaríamos dizer um dia com São Paulo Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Assim começa o texto do documento da Santa Sé Do qual respigamos alguns ensinamentos a respeito do sentido do esporte para o ser humano Afim de iluminar e valorizar sua prática O propósito do referido documento é oferecer uma visão cristã a respeito do esporte Abrindo o leque para a sua prática na qual se envolvem pessoas diversas quanto as suas convicções pessoais e quanto a sua prática religiosa A igreja ensina o documento da Santa Sé tem em alta estima o esporte porque valoriza tudo o que contribui para o desenvolvimento harmônico e integral do ser humano alma e corpo Como consequência Ela estimula tudo o que treina, desenvolve e fortifica o corpo humano em vista do seu amadurecimento O texto da Santa Sé se reporta a São João Paulo II no que se refere ao esporte como uma ginástica do corpo e do espírito E quem falava isso era um homem com uma grande história de prática esportiva Eu li um livro de um companheiro de escaladas nas montanhas de João Paulo II E esse autor escreveu depois da morte de João Paulo II com descrição secretamente durante o pontificado de João Paulo II foram 113 vezes que ele saiu para esquiar em algum lugar Não só aquelas notícias que saiam algumas vezes nas férias sobretudo quando ele era mais jovem É impressionante como ele dava valor à prática esportiva Para João Paulo II a prática esportiva além de destacar as ricas possibilidades físicas também põe em relevo suas capacidades intelectuais e espirituais pois o homem e a mulher não são apenas potência física e eficiência muscular mas tem uma alma e devem mostrar integralmente o que são Para nós cristãos a liberdade humana só se conquista com muito esforço com capacidade de escolha e sacrifícios adequados o que o esporte em suas várias modalidades proporciona uma redescoberta altamente recomendada É bom lembrar que também para o reino de Deus só se pode entrar passando pela porta estreita O esporte e o treinamento com os esforços constantes e os desafios que se apresentam a superação das dificuldades e das lesões físicas a exigência da perseverança e do autocontrole a observância das regras de cada esporte tudo aponta para valores correspondentes A vida cristã A igreja considera que a prática do esporte ajuda o ser humano a crescer porque se sente capaz de criar um ambiente que combina liberdade e responsabilidade criatividade e respeito às regras entretenimento e seriedade e jogo limpo tudo isso alcançado através da colaboração acompanhamento e desenvolvimento de talentos individuais A atividade esportiva deve ser ocasião para praticar as virtudes humanas e cristãs da solidariedade da lealdade bom comportamento e respeito aos outros a serem vistos como competidores e não como adversários ou como rivais só assim poderão buscar metas mais altas além da vitória buscando o desenvolvimento da pessoa num grupo de companheiros de equipe e competidores infelizmente em nossos dias há muitas manifestações de individualismo no esporte enquanto pertencer a uma equipe exige a superação de toda forma de egoísmo e isolamento para ajudar-se mutuamente competir com estima recíproca e crescer na fraternidade mas ainda no esporte faz falta um programa estruturado e bem pensado de exercícios que exige um certo nível de dificuldade negação de si mesmo humildade espírito de sacrifício capacidade para enfrentar as eventuais derrotas bem entendida sua prática é uma escola de humanidade os encontros com o sacrifício no esporte podem ajudar na formação do caráter desenvolvendo as virtudes da valentia e da humildade da perseverança e da fortaleza e depois as exigências mentais e físicas da prática esportiva podem ajudar a fortalecer o espírito e amadurecer a consciência pessoal de cada um sacrifício é um termo comum no esporte e a igreja também utiliza esta palavra pois sabe que devemos aceitar os sacrifícios pequenos ou grandes para fazer acontecer o reino de Deus na terra e no mundo que virá a esta luz é mais fácil entender o que São Paulo tinha em mente quando recomendou combati o bom combate da fé conquistei a vida eterna para o qual somos chamados e se dirigir a Timóteo recordando quando fizeste a tua bela profissão de fé diante de muitas testemunhas a Timóteo Paulo dizia você deve combater esse bom combate da fé querido irmão querida irmã valha também para a batalha da nossa vida a recomendação a dar o melhor de nós mesmos a fim de que também nós ofereçamos a necessária contribuição para o mundo mais justo e fraterno sabendo que a nossa porção é justamente a fidelidade ao Evangelho do qual o nosso mundo tem sede e fome permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã durante esses dias temos uma quantidade imensa de festividades nas diversas paróquias pensemos em São João São Pedro Santo Antônio e eu mando o meu abraço a todas as paróquias que tem organizado as suas festividades com muita competência com muita dignidade colocando exatamente o centro naquilo que é mais importante a participação na Santa Missa os eventos evangelizadores e depois também essa parte social mas estão de parabéns todas as paróquias e praticamente todas elas estão nessa linha de eliminar nessas festas de arraial qualquer tipo de bebida alcoólica essa é a recomendação da arquidiocese alguém disse assim pra mim uma pessoa que organizava uma festa ah mas aí alguém vende do outro lado da rua no bar paciência ali não é mais responsabilidade nossa mas o que eu sinto é que as nossas festividades tem sido uma oportunidade privilegiada de uma convivência sadia equilibrada as famílias podem levar os seus filhos e é um um jeito de respirar no meio de uma sociedade tão marcada por vícios por violências por dificuldades na convivência parabéns as nossas paróquias que estão trabalhando nesta direção aproveito para cumprimentar a paróquia de Santo Antônio de Lisboa na trezena de Santo Antônio agora já estavam celebrando na matriz nova que preciosidade parabéns aos frades franciscanos a todas as comissões da paróquia por todo o trabalho que vocês têm realizado está ficando uma igreja de uma dignidade impressionante eu celebrei no dia de Santo Antônio e a igreja estava repleta de fiéis são mil e quinhentos lugares assentados é a previsão quando a igreja ficar com bancos e tudo isso ficar toda pronta parabéns a todos e agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram para buscarmos juntos a resposta o senhor se chama Salvador Bahia mas não é Salvador da Bahia o sobrenome que é Bahia ele é Adjananindeua Jesus Cristo é Deus eu sou convicto disso se ele é Deus e a única igreja que ele fundou foi a que hoje chamamos de igreja católica apostólica romana como outras pessoas podem fundar e pregar que a deles é a verdadeira muitas outras foram surgindo por heresias e cismas a partir dos primeiros séculos e fundadas por homens caríssimo irmão Salvador quando nós rezamos no credo creio na igreja una, santa, católica e apostólica e o concílio Vaticano II ele refletia de uma forma muito respeitosa a respeito de outras formas de outras confissões cristãs existem níveis de participação níveis de comunhão com a igreja se nós nos colocamos quase como se fosse assim apontando o dedo para as outras pessoas que tem uma participação na vida cristã e tem junto conosco o mesmo batismo mas se nós nos colocamos apontando o dedo dizendo que elas não são a igreja verdadeira eu penso que nós não estamos caminhando numa linha respeitosa eu acho que nós devemos valorizar muito mais aquilo que nós temos em comum e temos fundamentalmente o batismo em comum com respeito às pessoas que têm convicções diferentes então esse é o ponto de partida da nossa posição da igreja católica de respeito às pessoas que têm outras confissões igualmente cristãs então tem o seu nível de participação na igreja de Jesus Cristo que só Deus pode medir agora também com respeito mas eu faço uma observação que às vezes as pessoas fundam igrejas acontece que o conceito de igreja para nós católicos o conceito teológico de igreja quem é o fundador da igreja é nosso senhor Jesus Cristo só que alguns grupos religiosos consideram igreja uma espécie de direito de associação eu vou fundar a minha não corresponde aquilo que eu acredito não corresponde aquilo que a igreja católica acredita mas as pessoas fazem isso como se fosse direito de associação eu vou fundar de acordo com uma frase que eu coloco em relevo vou fundar uma igreja separada para mim eu tenho que dizer mesmo com respeito às pessoas que não é este o caminho no entanto devo respeitá-las no sentido de liberdade religiosa Teresa Sarmento de Belém a igreja nos ensina que os bispos são sucessores de São Pedro nosso primeiro papa e dos apóstolos queria saber onde ficam os padres e diáconos veja só Teresa quando a gente observa que nosso senhor deixou aqueles doze apóstolos depois foram chegando os sucessores dos apóstolos se nós encontrarmos lá no capítulo 14 dos atos dos apóstolos Paulo e Barnabé passavam pelas comunidades e constituíam presbíteros quer dizer padres o que nós chamamos hoje de padres depois aparece já no novo testamento a figura dos diáconos vamos chamar o seguinte o ministério se organizou quem que é o sucessor de Pedro é o papa hoje é o papa Francisco quem são os sucessores dos apóstolos os bispos que tem essa sucessão que vem pela imposição das mãos até aqui e os padres e os diáconos eles foram instituídos de acordo com a necessidade participando do ministério dos apóstolos e depois já no século segundo nós temos santo inácio de antioquia que ele fala da organização do ministério lá já falava dos bispos dos presbíteros e dos diáconos então a gente pode encontrar a constituição deste ministério já no novo testamento Sueli Maria de Belém a nossa igreja no geral é a única que tem Jesus Cristo vivo na Eucaristia Sueli nós temos por exemplo os irmãos das igrejas chamadas ortodoxas orientais mas que são separadas de Roma e tem a Eucaristia válida tanto que se uma pessoa estiver viajando e estiver num lugar onde só tem uma igreja ortodoxa devidamente ortodoxa não algumas coisas que surgiram por aí com o nome de ortodoxa mas que não tem nada a ver com a tradição autêntica ortodoxa então uma pessoa pode também participar da Santa Missa se for o caso porque tem a Eucaristia válida outras igrejas e outros grupos consideram a celebração da ceia só uma memória só uma lembrança mas não reconhecem a presença real como nós reconhecemos quando o único eterno sacrifício de Cristo se torna presente em cada celebração da Santa Missa então essa é a presença que nós acreditamos tanto que nós sabemos que é uma igreja para ser reconhecida validamente ela tem que ter a Eucaristia válida existem diálogos com comunidades que não são ligadas a Roma para se fazer uma pesquisa e verificação de eventual sucessão apostólica ou não quer dizer quem é que consagra validamente a Eucaristia um sacerdote que foi ordenado por um bispo que tinha a sucessão apostólica ou que tem a sucessão apostólica então é bom a gente saber as coisas dessa forma Renata Carvalho de Anarindeua os sacramentos são bíblicos ou segue uma tradição de nossa igreja basta a gente procurar Jesus diz pecados que vocês perdoarem serão perdoados que não perdoarem não serão perdoados a forma do sacramento da penitência pode ter mudado o seu modo de celebrar mas a instituição divina a Eucaristia a última ceia quando nós vemos lá São Tiago falando da unção dos enfermos quando nós vemos nos atos dos apóstolos a imposição das mãos para a comunicação do Espírito Santo quando na Carta aos Efésios São Paulo fala do matrimônio que Deus uniu o homem não separe que já estava lá no Antigo Testamento mas a união do esposo e da esposa comparados a união de Cristo e da igreja a imposição das mãos que comunicava já nos atos dos apóstolos a ordem então os sacramentos tem a sua origem é claro bíblica a igreja o que é que ela faz ela organizou no decorrer dos séculos o exercício desses sacramentos mas eles são de origem bíblica é claro então é bom que nós entendamos as coisas da forma correta e busquemos exatamente na Sagrada Escritura o fundamento da vida sacramental da igreja Gabriela Duarte de Mosqueiro outro dia escutei em uma palestra sobre a dormição de Nossa Senhora queria entender melhor o que significa isso há uma tradição em algumas partes do mundo de no dia 14 de agosto que é a véspera da assunção de Nossa Senhora celebrar Nossa Senhora da Boa Morte ou pelo respeito pelo carinho com Nossa Senhora chamar de dormição ela adormeceu na morte e foi levada ao céu o mistério da assunção de Nossa Senhora o dogma da assunção de Nossa Senhora então é a mesma coisa dizer que ela morreu morreu para ser levada ao céu por causa da força do seu filho e justamente porque desde os primeiros séculos já havia essa convicção da assunção de Nossa Senhora então isso quer dizer domição é uma outra forma de falar da morte Verônica Costa de Arnalindeua sou católica e participante da minha paróquia de Santa Teresinha fui convidada por uma amiga de trabalho para o seu casamento ela é de outra religião como ela é muito amiga e nos damos muito bem eu fui as pessoas do meu grupo criticaram bastante quando souberam que eu fui queria saber se estou errada em aceitar o convite como esse não você não está errada você foi por delicadeza por amizade aquela celebração que foi feita numa outra igreja tem outros princípios diferentes ritos diferentes e tudo isso que aconteceu naquela outra igreja mas você continuou sendo católica como também muitas vezes eu acolho pessoas que vem a uma celebração de um casamento na igreja católica mas que não são católicas não significa que elas vão violentar a sua consciência mas que elas vivem aquilo que é a própria participação na respectiva igreja caríssimo irmão caríssima irmã desejo que o final de semana seja muito vivo de participação na santa missa na vida das nossas paróquias abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém